Olá pessoal, bem-vindos aos Cheirinhos da Mi, ao meu cantinho. Sejam todos muito bem-vindos a esse cantinho modesto. Hoje é um cantinho mesmo, tá gente? Que eu improvisei aqui pra dar uma visibilidade melhor aos perfumes que eu venho apresentar hoje. Tá bom? Sintam-se em casa, sintam-se todos bem-vindos ao meu cantinho. Pra quem não conhece o Cantinhos da Mi, o Cheirinhos da Mi, um canal que tá aí sempre falando de perfumes similares, perfumes contratipos, como vocês quiserem, queiram chamar, tá? Procuro sempre trazer perfumes em contas, tô sempre trazendo assim novidades também. Então se você gosta desse canal, dê seu joinha aqui, se inscreva, ative as notificações pra ficar bonito, pra gente tá sempre interagindo, tá gente? Essa é a minha proposta e eu acho que eu vou conseguir chegar ao teu gosto, tá bom? Gente, hoje eu venho trazendo aqui uma marca de perfumes, né? Que eu nunca trouxe no canal, porque até então eu só conhecia os produtos de make. Mas muito pouco, porque agora, né? Nesse negócio de pandemia, assim, eu quase não tô me maquiando e também porque às vezes a gente dá um tempinho, né? Anos e anos se maquiando, a gente dá aquela pausa, mas a gente conhece o que há de bom, que é a Mary Kay. Sim, gente, hoje eu venho falando dos perfumes que eu descobri que a Mary Kay tem e que eu super, super amei. Aqui nós temos dois, mas logo depois eu vou colocar um em seguida pra que vocês saibam e conheçam, porque é uma empresa que eu conheço só de makes, não de perfumes, tá? E o que eu venho trazendo pra vocês aqui hoje, nessa caixinha pomposa, azul Tiffany, mas, gente, tem umas bolinhas aqui, ó, na caixinha. Eu vou chegar bem perto pra vocês olharem. Não sei se dá pra ver. Mas eu não sou aquela de ficar com caixa, né? Mas tem assim, ó, tipo um espoar, tá vendo? Olha lá. E eu super me encantei, gente, porque eu falei assim, gente, eu não conheço os perfumes da Mary Kay. Para minha surpresa, nessa caixinha aqui linda, que eu já gostei da caixinha por si só, notem que tem aqui o quê, gente? Um lacinho, tá? Então, vamos deixar aqui. E olha quem é esse lacinho, gente. Olha que coisa mais fofa. 30 ml de perfume. Esse é o Cleaver, tá? O Cleaver, ele é um floral frutal, gourmand. Mas ele não é aquele floral frutal gourmand que vai te deixar, como eu falo, muito, muito, muito doce. Ele tá na medida certa. Eu gostei muito, tá? Do Cleaver. Ele vem na versão de 30 ml. Esse lacinho aqui. Eu já vou mostrar como é que ele abre. Super pomposo. Pra você até enfeitar, gente, a sua penteadeira, né? Porque é uma graça. Eu fico encantada com os frascos de perfume que a gente vem notando aí que as perfumarias estão investindo bastante, né? Então, ele foi lançado, gente, em 2015. Tá? Um floral frutado gourmand que abre com notas de amêndoa. Bem, bem frutado, né? No corpo ele tem a peônia, ele tem a frésia, ele tem o ciclâmine. Ciclâmine e camomila. Eu não senti muito essa camomila aqui, não. Tá bom? E a base dele é o que todas meninas, mulheres, aquelas que são chegadas aos docinhos vão gostar, que é um marshmallow, almiscas e notas amadeiradas. Por isso que, pra mim, ele não ficou um gourmand, gourmand. Mas ele é assim, porque tudo que remete a algo de comer, né? A gente já sabe que ele é um perfume gourmand. Então, eu vou virar aqui, ó. Cleaver. Tá? E ele abre assim, ó, gente. Quer ver? Aqui, ó. Olha que pomposo. Super, super... Opa, super, super, gente. Super mega gostoso. Um perfume muito gostoso mesmo. Vou deixar aqui a outra parte do lacinho aqui. Vou dar uma borrifada aqui no meu pulso. Ó. Muito gostoso. Eu, de imediato, quando eu recebi esse perfume, tá? Aqui, ó. É aqui, pra cá. Cleaver. Eu fiquei encantada com a nota de amêndoa, que pra mim prevaleceu demais. A nota de amêndoa. As notas frutadas, eu senti pouco. Eu senti, assim, a nota de amêndoa, senti o marshmallow. Melo. A peônia e a fresia ficaram, assim, quietinhas, mas cumprindo seu papel muito bacana aqui. E eu super amei esse lacinho aqui. Olha, a nota de amêndoa é evidente. Não vou dizer, gente, que ele seja similar a algum perfume. Até porque, eu acho que a gente tem que parar com esse negócio e falar assim, ele é similar a qual? A nenhum. Mas, porque não é, gente? Às vezes não é similar a nenhum perfume. Mas ele é um perfume bom, tá? Aliás, ele não é um perfume bom, não. Ele é um perfume delicioso. Olha, já... É engraçado, né? A nota de amêndoa, ela já sai de imediato. Depois, ele é um perfume que eu diria que ele tem uma evolução muito agradável. Porque ele já vai pra essa nota frutada. A peônia, a fresia e o ciclame, eles vão... A camomila eu não senti. Confesso pra vocês que eu não senti a camomila aqui, tá? Mas ele é um perfume muito gostoso. Porque depois que ele se mistura, ele vai andando, entendeu? E ele vai ficar muito gostoso com essa base de marshmallow combinadas com notas amadeiradas. Então, ele é muito gostoso. Olha, gente. Eu comprei, confesso pra vocês. Porque eu queria conhecer a Mary Kay, né? Não é uma marca que... Acho que a primeira que eu falo aqui, o primeiro ovis. Mas eu já trouxe um lequezinho aqui bem legal. Vocês vão gostar bastante. E me surpreende bastante com o nível de fixação e projeção do Cliver. Cliver é esse rosinha choque com aqui, ó. Um espoá vermelho aqui. É um lacinho mesmo, gente. Você pode colocar pra enfeitar a sua penteadeira. Como você queira. Gente, dê asas à imaginação. Porque ele é muito pomposo. Então, o Cliver, ele é esse floral frutal gourmand. Porque tem essas notas de marshmallow. Tem essas notas amadeiradas. Mas ele também tem notas de amêndoa. Tem notas frutadas. É um perfume muito gostoso. E o nível de fixação... Gente, ele é muito gostoso. O nível de fixação e projeção... Bote aí. Ele projeta bacana, tá? Vamos botar aqui por até 20, meia hora. Você sente o perfume projetando como eu tô sentindo aqui. E vai ficar por um tempo aqui. O nível de fixação na minha pele, desse perfume aqui, ficou muito tempo. Eu gostei muito dos perfumes da Mary Kay, tá, gente? Muito gostoso. Eu vou até borrifar o outro pro outro lado. Mas é um perfume de uma nota muito boa. Notas bacanas. Bem diferente, esse frasco lindo. Então, os dois, ambos aqui, que eu vou falar do outro, tem um nível de fixação até 7 horas. Depois disso, você rente a pele. Você continua fazendo aquele gesto, né? Ai, gente, que cheirinho gostoso. Não se assuste, porque ele não vai vir totalmente gourmand. Pá! Os gourmand da vida. Mas é um docinho muito agradável. E fora isso, a apresentação. Que, gente... Três pontinhos, né? Que três pontinhos é coisa que por aí vai. Lindo demais. Muito gostoso. Eu fiquei muito feliz de conhecer a Mary Kay. Porque até então eu só conhecia, como eu disse, as makers. E fora isso, gente. Eu não me dei por satisfeita. Podem ficar apreciando esse lacinho aqui. Porque ele é digno, né? Ele é digno de uma apresentação bacana. Ele é digno até de você colocar na sua penteadeira. Para banheiro não, tá, gente? Porque banheiro, pela umidade, ele não é convencional colocar perfume em banheiro. E aí, além desse clíver, eu descobri que também tinha esse aqui, ó. Que é o Cleaver Dare. Gente, os dois aqui foram lançados em 2017. Tá? Só para vocês terem uma ideia bem bacana. O Cleaver Dare, ele já sai muito gostoso. Ele é um floral frutal. Não é gourmand, não. Tá? Ele já sai com a bergamota, com gengibre, com damasco, com maçã verde. Tá? O corpo tem flor de laranjeira, lírio do vale, peônia. E o fundo, que é bacana. Que temos a baunilha de Madacascar. Ô, delícia, gente. Perfume muito bom. Então, temos o sândalo, cedro, tá? Então, ele é um perfume muito gostoso. Esse aqui... Não, esse foi lançado em 2015. Esse aqui, que é o Cleaver, foi em 2017. Então, eu acho que eu tenho a impressão que é tipo um flunker dos lacinhos, né? E esses lacinhos, gente, ah, como eles encantam. Vou botar um aqui por cima do outro. Olha que coisa mais linda. Então, vale super a pena, tá? Vou colocar isso aqui, ó. Também, ele abre assim. Puxou aqui a parte de cima. Estamos aqui com o nosso perfuminho, com o nosso lacino. Ambos 30 ml. Esse aqui, lançado em 2015. Esse em 2017. Esse eu vou botar pra cá, tá, gente? Aqui no meu outro pulso aqui. Ó. Muito gostoso. Um floral frutal, na medida certa, não é bomba de doçura. Como o outro também não é, ó. Bem fácil de fechar. Não tem problema, assim, de vocês colocarem o perfume. O perfume não encaixar direito. Então, olha. Esse aqui é um floral frutal maravilhoso. Gente, eu já gostava muito dos produtos da Mary Kay. Então, logo quando eu vi os perfumes, eu imaginei. Bom, se as makes, as coisas que eles têm lá, né? Só com um pouco mais elevado o valor. Mas bote aí, que tem outras casas aí de perfumaria e de maquiagem. Que também tem um preço elevado. Mas esses dois aqui, gente, vocês não podem deixar faltar na sua coleção. Mi, qual você gostou mais? Os dois, gente. Porque os dois têm uma pegada diferente, tá? Esse foi lançado. É... Esse aqui, o Clive. Foi lançado primeiro. E depois veio esse aqui, que é um floral frutal. Gente, esse perfume é muito elegante. E ele grudou o dia inteiro na minha pele. Eu experimentei. Demorei um pouquinho pra trazer. Porque eu queria conhecer um pouco mais da perfumaria da Mary Kay. E gostei por demais. Muito gostoso. Um perfume que vai te deixar cheirosa. Um floral frutal muito bacana. Tá com essas notas de damasco. A maçã. A maçã vermelha. Gente, ele é muito gostoso. Tem uma baunilha no fundo muito sutil, mas muito deliciosa. Então, eu amei esses dois perfumes. Primeiro, pela apresentação de ambos. Tá? Vou dar assim. Um aqui, outro aqui. E segundo, pelo nível de fixação e projeção. Então, é bacana? É. O custo-benefício desses perfumes, Mi? Bom, eu coloquei minhas moedinhas lá no Shopee. Que eu venho comprando direto lá. E eles saíram pra mim por menos de 80 reais. Mas leva-se em conta que, às vezes, olha, temos um frasco trabalhado. A empresa investe em tudo, né, gente? Não investe só no perfume. Nós temos um frasco, ó. Trabalhadinho. Muito lindo. Que vai deixar o seu quarto, a sua coleção mais graciosa ainda. Então, eu digo assim. Vocês querem um gourmand? Temos aqui. Com notas de marshmallow, com tudo. Mas não é bomba atômica, não. É bomba atômica que eu digo assim. Nossa, que perfume doce, doce. Não. É um gourmand na medida certa. E esse é um floral frutal muito delicioso. Eu gostei muito da Mary Kay. E eu acho assim. Querem experimentar? Podem experimentar sem medo. Porque vocês não vão ficar decepcionados, não. Quase ninguém fala. Eu não sei, gente. Porque eu também não fico pesquisando resenhas, canais. O que as pessoas acharam. Eu acho que importa. Só eu. Dar a minha opinião sobre o perfume. Porque, afinal de contas, sou eu que estou comprando. Sou eu que estou experimentando. E sou eu que vou usar. Então, e eu trago isso para mim. Para vocês aí do outro lado. Que estão me assistindo, né? Que não conheciam esses lacinhos. Eu acho que esse aqui, muita gente já conhecia. Porque esse aqui foi o primeiro. O rosinha. Mas esse aqui não. Agora, podem comprar. Eu acho que vale a pena, gente. Porque, por exemplo. O pessoal fala assim. Poxa, mas eu vou dar 30 ml. Tanto em 30 ml. Mas são 30 ml que vão fixar. Que vão projetar bem na sua pele. Que vão te deixar cheirosa. Então, é como às vezes eu falo. Ah, o perfume é 30 ml? Mas aí depende do que tem aqui dentro. Então, eu gostei. Porque são dois lacinhos potentes. Bonitos. E que vão te deixar imensamente cheirosa. Eu acho que a Mary Kay caprichou. Eu vou trazer um outro, gente. Também da marca. Que eu super amei. A proposta daquele perfume. Tá? Por enquanto, eu quero que vocês conheçam esses lacinhos aqui. E se encantem. E vale a pena, sim. Vale a pena comprar. É 30 ml. Mas você não vai borrifar 30 ml. Assim, pá, pá, pá. A não ser, e eu respeito, que você seja daquelas pessoas que gostam de chegar chegando. E eu não vejo nada demais nisso. Tá, gente? Cada um. É cada um. Cada um tem o seu jeito. E eu respeito cada gosto de cada escrita minha. Entendeu? Então, quando a pessoa bota assim. Ah, porque eu gosto de chegar chegando. Gente, bacana. Não, eu gosto de um perfume mais clean. Ótimo. Gente, nós não somos iguais. Entendeu? A gente tem que entender essa diferença. E temos que respeitar. Mas vocês podem comprar sem medo. É bonito. 30 ml bacana, ó. Quando você tira. Ó, ele é até durinho, ó. Aqui, ó. Você vai usar isso aqui de perfume. Tá? Ó. Travou. Já pode deixar enfeitando. Fazendo parte de uma decoração da sua casa. Gente, fiquem ligadinhos aí, tá? Eu super amei esses lacinhos. Eu já estava querendo conhecer o que tem dentro desses laços. E o que me encanta também é todo o capricho da empresa, da marca, de colocar o perfume dentro de um laço, né? E a pessoa olhar assim. Nossa, mas é um laço. E ninguém diz. Você pegando assim. Ninguém diz. Ah, é um perfume. Você pode pôr pra decorar? E aí, de repente, a pessoa vem, ó. Não, não é um laço. É um perfume. É o Cleaver da Mary Kay. Aqui, gente. Estreando no canal Cheirinhos da Mi. E eu vou trazer outros, tá, gente? É o Cleaver There. Que esse aqui foi lançado em 2017. E esse daqui em 2015. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Pode se entregar de bandeja. Coloquem lá as suas moedinhas. No Mercado Livre também vocês encontram. E quando não, sempre alguém tem aqui as suas vendedoras já, né? Que podem dar aquela força e dizer se o perfume é bom ou se não é. E eu tenho certeza, certeza de que qualquer mulher gostaria de ganhar um lacinho desse pra ficar bonita, pra ficar pomposa e pra ficar super alegre. Tá bom, gente? Vídeo de hoje gravado com muito carinho pra vocês. Que eu trouxe aqui, estreando no canal. Apesar já de ser de 2015, 2017. Mas o meu canal não tinha. Até porque meu canal comecei ano passado, né, gente? Então, a gente também trazer todos assim, eu não consigo. Mas agora eu venho com uma leva bem bacana. Fiquem ligadinho aí no próximo vídeo que também é da Mary Kay. Por enquanto, vamos nos enfeitar. Ficar bonita, ficar cheirosa. Com esses lacinhos magníficos. Não é tão caro assim. Põe lá as suas moedinhas. Vão no Mercado Livre que vocês conseguem encontrar por muito menos de 100 reais. E ficar com essa formosura de cheiro, de frasco e de felicidade, né, gente? Quando a gente recebe um perfume desse cá pra nós, a gente fica muito feliz. Vídeo de hoje gravado com muito carinho pra vocês. Até a próxima. E um beijo no coração de cada um. Fiquem na paz. E um beijo no coração de cada um. Obrigado.